Embora as pessoas de modo geral estivessem procurando suas vidas normalmente, os mais sensíveis estavam aguardando a vida do Messias. Ana, Simeão, Isabel e Zacarias, José e Maria. Verdade. Sabe o que as vezes é assim que acontece? Para mim, Paulinho, está na expectativa do que Deus lhe analisava. Enquanto a grande maioria, está meio irritado. Os mais sensíveis percebiam que algo da partida estava para acontecer. E de fato aconteceu. Então, eu vou anunciar a Maria. Ela seria a mãe. Oi, Maria. Oi. Eu sou o Gabriel. Eu juílio da parte de Deus. Estrago essa notícia. Sabe, você é muito privilegiado. Pois, dentre tantas outras jovens, voltíssimo te escolhiam para ser mais salvadora. Nossa. Como assim? Eu sou o Virgem. Sim, eu sei. Mas o Espírito Santo virá sobre ti. O poder de Deus te moverá. Então, você ficará grávida. dará-los ao menino. Ele será chamado Jesus, que salvará a humanidade de seus pecados. Inclusive, sua prima Isabel, que já estará grávida, dará-los ao João. A profeta de Deus. A profeta de Deus será abençoada. Jesus, o Salvador. Eu sou serva do Altíssimo, que se cumprime em conforme a sua palavra. A profeta de Deus. O que é o Senhor? 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 O deserto se dá em lugar O caminho se preparar O rei chegando está Pelas trevas se dá em lugar O pereta se dá em lugar O caminho se preparar Antes de cantar o alcançar Cantar pois sua luz chegou Olhar o prometido em A glória de Deus em seu vivo está Perdei a luz Perdei a luz Perdei a luz milagre de Deus em seu vivo está A glória de Deus em seu vivo está A glória de Deus em seu ven Nice Amém. Amém.